Bora fazer uma receitinha para criançada maravilhosa? Então bora para o vídeo Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo Então a gente hoje vai fazer uma receitinha para criançada e final de semana se acabar Vamos usar uma caixa de leite condensado de 395 ml cada Vamos espremer bem porque eu não sei como sobe tanto o valor de leite condensado Toda vez que eu vou comprar uma caixinha o valor é outro Então vamos espremer bem até a última gota Vamos usar também uma caixa de creme de leite de 200 ml E um pacotinho de suco, eu estou usando tang, mas você pode usar o da sua preferência E estou usando também o sabor morango e você pode usar o sabor que você mais gostar Agora a gente vai mexer com o fuê Se você quiser bater no liquidificador pode bater, mas eu acho ruim porque na hora de tirar, raspar Vai ficar bastante dentro do liquidificador Então eu prefiro mexer com o fuê porque ele vai engrossar E daqui mesmo a gente já vai fazer os nossos copinhos Então ele tem que pegar aquela consistência mesmo de mousse Um pouquinho mais grosso que isso daqui Você vai sentindo conforme você vai mexendo, você vai sentindo Meus amores, para quem não é inscrito no canal Convido a se inscrever, compartilhar esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp Com quem vocês quiserem e puderem, tá bom? E já deixa o like, tá? Não esqueça, deixa agora porque agora você lembra Se você deixar para dar no final, você não vai lembrar Qualquer coisa, se você não gostar da receitinha, você dá o seu dislike Agora que eu já dei mais uma mexidinha boa Então para mim já está ótimo para colocar nos copinhos descartáveis Então a gente vai fazer o seguinte Os meus copinhos descartáveis tem 200 ml Eu vou usar apenas 4 para essa quantidade de receita E em cada copinho eu vou colocar 4 bolachas maisena Mas aí se você quiser a de chocolate Tem outros tipos, a de coco Eu estou usando a maisena Eu vou usar só 4 em cada copo, tá? E aí a gente vai tentar colocar o creme dentro Dá mais uma mexidinha A textura até é isso mesmo que eu quero É desse jeito mesmo que o resto a geladeira vai fazer E aí vamos colocar Vou colocar que essa espátula mais Acho que não vai dar certo Daqui a pouco vou tentar pegar uma colher É, não vai dar certo mesmo E aí a gente vai enchendo Arruma-se, sai do lugar E vai colocando até o final Eu vou tentar pegar uma colher Porque não vai dar certo Bate, gente, para sentar, tá bom? Para ele ficar sem espaço Sem buraquinhos de bolha no fundo, tá? Gente, isso daqui deve estar uma delícia As criançada amam Vem para passear na casa dos avós Nas casas dos tios Na casa dos parentes Faz essa sobremesa rapidinho E tá tudo certo Até os adultos vão gostar A próxima que eu fizer Eu vou fazer de limão Porque limão, moça e de limão É tudo, né, pessoal? Eu gosto de morango Mas o de limão é incrível Vou colocar agora com a colher Para ficar mais fácil E mais rápido, né? Porque a colher tem essa cavidade E enche mais rápido Olha que delícia Dá uma batidinha Agora vamos fazer outro Se sobrar mais do que esses quatro copos Aí eu coloco até bem o final mesmo Mas eu acho que vai dar apenas esses quatro copos Meus amores, a gente tá com membro, tá? Quem quiser fazer a assinatura do membro Tá no nível um ainda Mas os benefícios são Falar o nome dos membros no vídeo Ter vídeo exclusivos, né? Só para os membros Falar o nome nas lives, tá bom? Então se você quiser assinar Fica à vontade para fazer sua assinatura E a gente também tá com valeu demais A partir de dois reais Se você quiser fazer uma doação Para a gente tá comprando aí os ingredientes Para a gente fazer as nossas receitinhas, tá? Pode doar o que o coração de vocês pedirem Tá bom, meus amores? Agora vamos terminar aqui o último É como se fosse um pavê Mas um pavê no copo, né? Um pavê de mousse Vou dar uma raspada aqui Não pode desperdiçar nada, né? Meus amores Olha que maravilha Gente, eu adorei Porque é muito rápido Não tem segredo nenhum Nenhum, nenhum, nenhum E deu os quatro copos mesmo Vou raspar mais um pouco aqui A minha travessa Para terminar de encher todos eles Para ficar bem servido Gente, esse copo é de 200ml Para um doce desse É bastante para uma pessoa O suficiente Até para um adulto Ainda mais para uma criança, né? Mas criança ama, né? Podia ser o dobro desse copo Que as crianças iam amar Deixa aí nos comentários, meus amores De onde vocês estão me assistindo Porque eu quero saber Até aonde tá chegando E pode deixar também Algumas dicas De alguma receita Que vocês querem que eu reproduza Alguma receita De memória afetiva Da infância de vocês Que vocês gostariam De estar lembrando E aí vocês podem me mandar Falando E mandando a receita Para mim reproduzir Vai ser um prazer Fazer e reproduzir A receitinha de vocês Tá bom? Bom Já acrescentei Deu quatro copos E aí a gente vai levar Para a geladeira Durante mais ou menos Uma hora Tá bom? Olha como ficou Que maravilha Super saboroso Porque é um mousse Lindo, né? Então é isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau